Mas é aquela coisa, é o Espírito Santo porque Ele te ensina todas as coisas. Ele ensina todas as coisas. E todas as coisas são toitas. O que Ele vai ensinar pra mim? O que você perguntar. Eu uso exemplos simples da vida pra falar que o Espírito Santo fala. Eu vou no mercado e eu falo, Espírito Santo, o que meu corpo precisa comer? Porque a minha mente quer comer brigadeiro. Mas o meu corpo não precisa de brigadeiro pra viver. Só na TPM. Porque você começa a tremer se não comer chocolate. Sou só eu. O Rodolfo sabe, quando eu peço um chocolate, ele fala, iiii, vou até sair de perto. Porque tá, nos dias que vai ficar tacada. Mas o que eu quero dizer, o nosso corpo precisa de nutrientes. Quem é que conhece meu corpo melhor do que eu, se não o Espírito Santo que é o templo dele? Ele fala, tu precisa tomar água. Ah, mas ele fala isso? Sim, pergunta pra tu ver. Ouse perguntar coisas simples pra ele. Para de fazer questão complicada. Qual é que é o cavalo vermelho do apocalipse? Ai, eu quero entender o que Ezequiel falou. Calma, amada. Não sabe nem o que Marcos, Mateus, Lucas e João disse, você quer saber o Ezequiel? As vezes eu dou essas coisas e falo, eu vou condenar todas as... E um monte de gente que fica mudo, que não sabe nem do que eu tô falando. E tipo, foi Jesus que falou. Ai, quer que eu explique? Não. Vamos falar se você é calvinista ou armeniana. Eu falo, meu, nem se converteu, quer saber? Jesus fazia isso. As pessoas ficavam perguntando pra ele. Ah, então, com que autoridade você fala essas coisas? As pessoas perguntavam pra Jesus, Débora, com que autoridade você faz essas coisas? Porque eles sabiam que ele era de Deus. Eles falavam, ninguém que não for de Deus não pode fazer um milagre desse. Eles queriam saber com que autoridade. É igual aquela coisa, as pessoas, o que as pessoas falam pra mim? Quem você pensa que você é pra estar falando isso? Tipo, não, eu não penso nada que eu sou. Eu tô falando o que tá escrito na Bíblia. Jesus, ele era questionado com que autoridade. Ele respondia uma pergunta com outra pergunta. Ele falou, ó, ele falava pra multidão que vinha testar ele. Ele falou, eu falo com que autoridade eu faço essas coisas? Se vocês me responderem se o batismo de João era da terra ou do céu. Aí eles ficavam, se a gente falar que é do céu, ele vai dizer que é da terra. Ah, nós não vamos falar. Aí Jesus falou, eu também não vou responder. Tchau. E Jesus saia andando. Porque nem tudo você tem que responder, amada. Nem tudo tem que dar opinião. Hoje em dia as pessoas ficam distribuindo. A minha opinião, quem perguntou a opinião? O que você acha disso? Eu não tenho que achar nada. Eu abro uma caixinha de perguntas no meu Instagram e ficam, é pecado isso, é pecado aquilo. Eu posso. O que você acha? Irmã, vai orar? Pergunta pro Espírito Santo. Eu não sou oráculo pra você vir perguntar pra mim. Mas é mais fácil perguntar pros outros do que assumir a responsabilidade que quem precisa orar é você. Então a gente canta a música, me tira o medo. Não, o amor lança fora o medo. Se enche do amor pra você ver se você vai ter medo. As pessoas me perguntam, você não tem medo de nada? Eu falo, não. Nem de barata. Eu falo, não irmão. Se for ter medo de alguma coisa, de outra coisa substancial. Barata, eu tenho nojo. Não medo. A gente precisa aprender a ressignificar certas coisas. Porque a gente fica colecionando medo. É medo do que os outros vão pensar? É medo do que os outros vão dizer? É medo se eu for? É medo se eu não for? Para de colecionar medo. Me dá um negócio só de falar isso. Mas Jesus falou pra nós que a gente tem que ser corajoso. Ele falou assim, ó. Feliz você se falarem mal de você. Se invejarem você. Se caluniarem você. Aí você fala, mas onde tá escrito isso na Bíblia? Dá um Google, irmã. É fácil hoje em dia achar onde tá na Bíblia escrito. Por quê? Porque ele disse assim, ó. Se estão falando mal. É porque você está fazendo alguma diferença. O que a gente tem que se esforçar. O que eu falei no começo. O que a gente tem que se esforçar. É pra falar algo bom. É pra ter olhos bons. Sabe o que que eu vejo? Eu vejo uma situação que poderia tá murmurando. Eu falo, eu vou escolher algo bom desse lugar. E agora eu vou contar pra vocês como que eu descobri. Ao ouvir a voz do Espírito Santo. Nas pequenas coisas. Porque eu comecei a perguntar. Por que que eu tô sentindo isso? Eu tinha uma amiga. Que tudo ela perguntava pro Espírito Santo. Tipo assim. Ela tinha um cabelo comprido. Bem comprido assim. Sem muito corte. Sabe o que ele deixa crescer bastante? Aí ela um dia. Ela viu um outdoor. De uma propaganda de shampoo. Sei lá. E ela começou. E ela era aquela pessoa que tipo assim. Se orgulhava do cabelo pesado. Sem corte. Que só faz um coque. Fica bom. Sabe? Não que ela era irmã do coque. Mas não era. Mas assim. Ela gostava do cabelo dela. Daquele jeito assim. Aí um dia ela começou. Pensar. Nossa. Que veio a fazer um corte volumoso. Fazer um corte assim. Fazer umas mechas. Aí. Ela começou a se perguntar. Mas eu não penso assim. Eu gosto do meu cabelo. Por que que eu tô pensando isso? E ela perguntou pro Espírito Santo. Olha a louca. Perguntou. Espírito Santo. Por que que eu estou pensando em cortar meu cabelo. E fazer algo assim? Aí o Espírito Santo lembrou. Que ela estava dentro do ônibus. Indo pro trabalho. E ela viu um outdoor. E cobiçou o cabelo daquela mulher. Só que aquilo era uma coisa corriqueira. Que poderia passar batido. Porque já aconteceu 80 mil vezes na minha vida. E acredito que na sua também. Porque a gente vê revista. A gente vê blogueira. A gente vê safato. A gente vai no shopping. A gente é bombardeado com a cobiça dos olhos. O dia inteiro. E aí depois você tá cogitando comprar uma camiseta verde limão. Que você jamais em sua consciência compraria. Porque você viu na revista que é moda. É ou não é? E aí ela perguntou pro Espírito Santo. Ele falou. Porque você viu aquilo. Então eu falei. Aí eu falei pra ela. Mas Mary. Tu pergunta tudo pro Espírito Santo. E ela respondeu pra mim. Tu não? Aí eu. Claro né? Que sim. Como é que você vai se diminuir? Afinal de contas a pastora sou eu né? E ela. Tu não pergunta. E eu falei. Não. Essas coisas assim. Que não importam. Lembra que eu falei. Deus fala nas pequenas coisas. Por que que Jesus nasceu numa manjedoura? Não sei. Mas se a gente fosse olhar grosso modo. É pra mostrar. Que nem tudo que reluz é ouro. Porque o outro Herodes nasceu lá. E tava lá querendo matar ele. Nem todo mundo que nasce no palácio é rei gente. O reinado de Jesus não era desse mundo. Por isso que quando mataram ele. Falaram. Ah tu não é o rei. Então desce daí. Botaram um manto vermelho nele. E uma coroa de espinhos. Porque eles estavam tirando onda da cara dele. Não é porque é coitado de Jesus. Que tinha uma coroa de espinhos. Não. Tu não falava tanto do teu reino. Do reino. Do reino. Do teu pai. Então toma aí uma coroa. Bem bonita na tua cabeça. Escreveram em cima da cruz. Jesus Nazareno. Rei dos judeus. Ele nunca disse que era rei dos judeus. Porque quando as pessoas falam certas coisas. A gente entende de acordo com as nossas feridas. Então os romanos achavam que ele tava querendo ser rei dos judeus. Pra quê? Pra tirar o império romano de Israel. Não tinha nada a ver. Ele falou. Meu reino não é desse mundo. Eu nunca disse. Quando ele chegou na frente de Pilatos. Ele falou. Pilatos disse pra Jesus assim. É tão falando que tu é o rei dos judeus. Ele falou. Tu que tá falando. Eu nunca disse isso. O que as pessoas dizem a teu respeito. Não é problema seu. O que as pessoas pensam de você. Não é problema seu. Agora por que você não pergunta. O que o Espírito Santo pensa a teu respeito. Porque eu vou te dizer uma coisa. O Espírito Santo pensa bem de você. Porque sempre quando Deus vai falar pra você alguma coisa. Ele não começa apontando teus defeitos. Ele sempre fala alguma coisa com a realidade. Ou é filha. É amada. É algo. Vai ver na Bíblia. Quando ele chega pra Maria. O anjo chega. Maria bem-aventurada. Deus achou graça diante dos homens pra te escolher. E ela. Eu? Daniel. O homem mui amado. Foi enviado desde o começo do tempo. Desde o começo que tu começou a orar. Me embalei na coisa. Desde que começou a orar. Eu fui enviado. Jesus. Ele. Quando ele ia falar com alguém. Ele sempre tinha olhos de amor. Quando ele foi falar com o jovem rico. A Bíblia fala. E Jesus olhou ele nos olhos. E o amou. Jesus tinha olhos de amor. Ele falou com a Samaritana. Ele falou com os leprosos. Ele foi no tanque de Betesda. Ele falou com todo mundo. Que era proibido na época. O tanque de Betesda era um lugar. Onde só os impuros iam. Não era um lugar pra um sacerdote ir. Mas ele foi. Porque era ele que levava cura pro lugar. Não que ele era contaminado. Era o contrário. A mulher que tocou nele impura. Com hemorragia. Ele não ficou impuro. Ela que ficou curada quando tocou nele. Porque quando você é cheia de Deus. Você pode circular onde quer que você vá. Mas você muda a atmosfera. Não é contaminada pela atmosfera. Então claro. As más companhias corrompem os bons costumes. Sim. Pra aqueles que não estão firmados na rocha que é Cristo. Agora se você é uma boa solteira. Se você é uma mulher inteira. Independente de ser casada ou não. Você sabe que não é alguém que te dá uma definição. Como eu disse. Um mais um que vira um. Não é somar. É diminuir. Um relacionamento com Cristo. É a respeito de diminuir. Ele falou assim. Quem quiser. Repete comigo. Quem quiser. Quem quiser. Ou seja. Não é obrigação. É quem quiser. Se eu convidar você. Quem quiser entrar lá no meu Instagram agora. E me seguir. Eu estou brigando ou estou falando quem quiser? É quem quiser. E você pode falar pra mim. Ah tá bom. Eu vou te seguir. E no fundo você fala assim. Eu não vou coisa nenhuma. Porque no fundo você faz o que você quiser. Jesus falou. Quem quiser. Ser meu discípulo. Quem quiser. Me seguir. Não é pra todo mundo. É pra quem quer. Foi o que eu falei. Você saiu da sua casa. Numa sexta-feira. E está aqui. Comigo aqui. Porque você quis. E foi ele que te atraiu. Porque você não é todo mundo. Você não é qualquer uma. Para de agir como qualquer uma. Você não é qualquer uma. Tua mãe não te avisou que tu não é todo mundo? A minha mãe falava. Eu falava. Todo mundo vai na festinha. Minha mãe falava. Tu não é todo mundo. Alguém tem uma mãe que falou isso? Profeta. A mãe já era profeta. Tu não é todo mundo amado. Meu alarme. Eu estou concluindo. Mas o que acontece? Jesus. Ele nos ensinou a ter olhos bons para as coisas. Porque ele falou. Bem-aventurado. Ou seja. Bem-aventurado é aquele que tem a felicidade do céu. Ele falou. Você vai ter a felicidade do céu. Aquela alegria no espírito. Que não é comida nem bebida. Aquela que dinheiro não compra. Aquela que recompensa não te dá. Aquela que carro bonito não faz a diferença. É a alegria do céu. Quando você for perseguida. Não é meio contraditório. É contraditório. Ele falou assim. Quem quiser virar após mim. Você fala assim. Tá. Onde é que eu ponho meu nome na lista? Ele falou. Não, não, não. Antes de botar o nome na lista. Tem duas condições. Tem que tomar a sua cruz. O que é tomar a sua cruz? Ai. Eu pego uma cruzinha. Ai. Eu tenho a minha aqui. Jesus falou. Não, não, não. Não é essa que eu estou falando. É o que você tem que carregar. Hoje. Toma a cada dia a sua cruz. Não é assim. Ser discípulo de Jesus. Não é o dia que você aceitou Jesus. Não é o dia que você se batizou. Não é o dia. Ah lá. Dez anos atrás. O meu testemunho. Que eu parei de fumar. Não. Qual que é o teu testemunho de ontem? O que ele falou contigo?